Encontre uma postura de conforto com a coluna ereta, mas com o corpo relaxado e livre de tensão. Estabeleça sua mais significativa motivação para essa prática. Deixe sua atenção descer para o contato do seu corpo com o chão, com o assento ou encosto da cadeira, para o elemento terra, de firmeza e solidez. Deixe sua consciência repousar nesse campo, quietamente presente com essas sensações, com esse vasto campo de sensações táteis. Deixe agora sua consciência permear todo o espaço do corpo, como uma fragrância preenchendo uma sala, ou como a chama de uma vela que lentamente se fortalece e ilumina um espaço interno, um ambiente escuro. Fique apenas presente com qualquer sensação que surgir nesse campo silencioso de percepção. E estabeleça o seu corpo numa postura de conforto, sem movimentos desnecessários. internamente adote uma postura de vigilância. Não permita que o nível inicial de clareza ou de alerta diminua. Se o corpo estiver relaxado e confortável, será fácil mantê-lo sem qualquer movimento até o final desta sessão. E assim estabelecemos o corpo no estado natural, relaxado, quieto e vigilante. Agora então, passamos para um desafio mais sutil, de estabelecer a fala em seu estado natural de silêncio. Externamente você já está em silêncio, mas internamente o discurso mental segue. Para cultivar esse estado de silêncio sem esforço, permitimos que a respiração flua em seu ritmo natural, sem qualquer restrição e sem qualquer controle. Abandone até mesmo a preferência por uma respiração mais longa ou mais curta, mais rápida ou mais lenta. A chave aqui é a expiração. É o momento mais fácil de soltar, de deixar que a tensão seja liberada. Solte todos os pensamentos, todas as preocupações com cada uma das expirações. Para aprofundar mais ainda o relaxamento, no finalzinho da expiração continue soltando e relaxando, mesmo que não haja mais ar saindo, até que a próxima inspiração aconteça quase como de surpresa, sem esforço, sem controle. Quer a respiração seja profunda ou superficial, rápida ou lenta, deixe que seja como tiver que ser. Deixe o corpo respirar e assim deixe que a respiração se estabeleça em seu ritmo natural. Deixe que o corpo restabeleça o seu próprio equilíbrio. Deixe que o corpo encontre sua homeostase e estado natural. E pela curta duração dessa sessão, se dê a liberdade de deixar sua mente à vontade, abandonando todos os temores e expectativas sobre o presente e o futuro. Permita que a sua consciência repouse em quietude no momento presente, clara e luminosa. Deixe que a luminosidade de sua própria consciência ilumine as sensações ao longo de todo o corpo. Deixe que os limites da atenção sejam os espaços internos do seu corpo. No momento presente, sem vaguear pelos outros sentidos físicos e sem ser carregado por um pensamento e outro. E assim, estabeleça sua mente no estado natural. Relaxada, quieta e clara. Enquanto percorre as sensações do corpo, pode ser que você note alguma tensão. Nós desenvolvemos muitas camadas de tensão. Deixe que todas elas se dissolvam, se derretam. Desfaça as camadas de tensão. Procure não deixar que a sua mente adormeça para que você desfrute plenamente desse relaxamento profundo. A todo instante, renove o seu interesse e o seu estado de vigilância da mente. Esta prática permite que todo o sistema corpo e mente se restabeleça, que encontre seu equilíbrio desde sua raiz, a partir de sua própria fonte. Seu estado natural, relaxado, quieto. Seguimos então em silêncio, durante os últimos instantes desta prática. Seguimos aqui. E aí se necess mean limple ou danceão. Era muito bom, assim, se preocupe. Amém. 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 Amém.